Cono Gavelino, está-se a aproximar a Semana Santa de Braga e o cartaz deste ano tem como figura principal a figura do Senhor dos Passos e falamos desta primeira precisão, no dia 24, a precisão dos passos. Que celebração é esta? A precisão dos passos procura ser uma catequese ao vivo que evoca todos os momentos da paixão de Jesus, desde o momento em que é acusado até à antecâmara da sua morte, isto é, seguimos passo a passo aquilo que foi todos os momentos da paixão de Jesus, seguindo aquilo que é o ritmo litúrgico, uma vez que o Evangelho do Domingo de Ramos nos oferece a leitura continuada e total do relato da paixão de Jesus. Este primeiro momento atrai muitos bracarences aqui à cidade, neste domingo, mas também pessoas de outros pontos do país e também de fora do país. Sem dúvida, é já um primeiro momento, podemos dizer, de multidão, sobretudo quem estiver no Largo, Carlos Amarante percebe que sensibilmente, não é meio da procissão, mas muito próximo disso, há o seu momento mais simbólico que é o encontro de Jesus com sua mãe, prefigurado nos dois andores. também com o chamado Sermão do Encontro, que torna aquele local e um pouco a cidade pequena para tantos visitantes, não apenas moradores aqui na cidade ou nas freguesias limítrofes, mas já um pouco por todo o país e também a presença já de pessoas um pouco todo mundo. Música 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 Música